E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está chegando sim, muita gente vai chegar de repente pertinho do jogo começar, mas tem já bastante gente chegando pelos portões de entrada aqui da Arena do Corinthians, público chegando e o frio também, Vinícius Moura, times fazendo pré-aquecimento, já já a bola rolando às 9h30 aqui na Casa do Timão. E aí, boa noite, bem-vindos ao Melhor Futebol do Rádio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GOOOOOOOL CIDADE NO BRASIL Júnior Urso aparece com a sua chuteira laranja, toca de pé direito a bola pelo alto no meio do gol para balançar a rede da Ferroviária e explodir o torcedor aqui na Casa da Fiel. A Fiel em festa aliviada. A CIDADE NO BRASIL Estava complicado o jogo para o Corinthians. O inimigo não tem jogo ruim. Seleção de craques no ar, Ferroviária tem a bola no campo de defesa, bola com o Rodrigão, o Rodrigão não passa a frente, rola curta, o show é marcado por três corintianos, abre pra esquerda agora. Outro pra você, Ferroviária, de fora o chute, o desvio, caçapa! Tiago Salto! GOOOOOOOL! Da Ferroviária! Tiago Santos empata o jogo na arena. Quinze minutos do segundo tempo. Diego Matheus apareceu. Da meia direita ele bateu fechado, rasteiro, cruzado na entrada da pequena área. Tiago Santos se antecipa ao jogueiro do Corinthians e toca de leve enganando o Cássio. A bola cai no cantinho direito, embaixo da cama, profundo no gol do Corinthians. Tá tudo igual de novo na disputa por uma vaga semifinal do Paulistão. Tiago Santos surpreende a Fiel aqui na arena. E agora o placar Globo, CBN, tá sim... Um... Também um e a casa caiu pra você também, Cássio! Vai bater pra área o Sornosa. Atenção, 28, segundo tempo. Bola fechada, subiu, Gusta, gol! Que defesa do goleiro Tadeu! Cabeçada do Henrique, a queima a roupa na cara do Tadeu que fez um defesão! Acesa a primeira vela pro Santo Milagreiro da Noite aqui na arena. Leói! Pedrinho conduz a bola pelo Corinthians no campo de ataque e levantamento pra entrada da área pro Gustavo. Tentou escorar pro Bozzelli, pintou! Perdeu! Minha nossa senhora dos gols perdidos, Valene! Bozzelli na saída do goleiro na entrada da área. Bateu por baixo da bola, jogou no metrô! Cai no Tiago Santos, o Tiago Santos rodopia pra esquerda. Entrega a bola do lado, o árbitro para o jogo. Pega a falta no Tiago, mas aponta o centro do campo e determina. Fim de jogo no tempo normal aqui na arena! Corinthians 1! Também 1! Teremos pênaltis aqui na casa do Timão! O Corinthians tem Cássio! O corintiano tem Cássio! Que cresce no gol! Tem Tônia Ferroviária, o grande líder! Toma longa distância pra cobrança, vai ser cobrada a primeira cobrança, primeiro pênalti aqui na sequência. Lá vem Tônia, preparado, pé direito, pra fora! Por cima do gol, pegou a mão na bola, o Tony jogou longe, Liói! Gustagol, Gustavo, tendo já uma fama de um cara iluminado, de um cara predestinado, põe a bola na marca da Cal, na mancha, como diziam os Mar Santos. É destro, vai tomando distância pra cobrança na linha de frente da grande área, tá dando no meio do gol. Partiu Gustagol, bateu, caçapa! Gol do Gustavo, gol do Gustagol, é gol, é gol do Timão nos pênaltis, Liói! Pênalti da Ferroviária. Tiago Santos, o atacante, o 9 da Ferroviária, vai pra cobrança, Cássio parado no centro do gol. Vai até a meia-lua da grande área, passa praticamente na meia-lua o atacante, Tiago Santos. Vai ser autorizado pelo árbitro, Cássio pula no centro da baliza pra tentar pegar o pênalti. Lá vem Tiago Santos, de Mancinho, pé direito, Cássio! Do tamanho da Arena Corinthians, Cássio! Uma ponte linda pro canto esquerdo pra pegar! Mão chapada, espalmando a bola pro seu canto esquerdo. É quase um grito de gol na Arena. Perde o segundo pênalti a Ferroviária, Liói! Clayson, autor ali do lance do gol também, da assistência ao gol do Corinthians, vai na meia-lua pra cobrança. É destro, partiu, Tadeu no meio ali, bateu, caçapa! Toma frieza e uma categoria impressionante, Liói! William pega a bola pra cobrança, pressionado mais do que nunca pressionado, o jogador reserva que entrou no segundo tempo. Ele contra Cássio! E o Cássio crescendo, se agigantando aqui na Arena, nos braços da Nação Alvinegra! William pega a bola pra cobrança, toma distância curta, partiu! Pé direito, caçapas! Põe a bola na marca pra cobrança, o Corinthians se faz esse gol, fica numa condição muito boa pra tentar passar. Pra fechar, de repente, até na próxima cobrança. Danilo Avelar, ganhou outro, pertinho da bola. Tadeu agachado na linha do gol, no meio do gol, Avelar! Pega, Tadeu! Igor Meritão também entrou no segundo tempo, vem aqui praticamente na linha de frente da área, Cássio no meio do gol. Pro gol à nossa direita, lá vai o Meritão, partiu de mansinho, pé ganhoto, caçapa! Se o Cássio pegar, acabou! Está nas mãos do Cássio! E a torcida se sente segura com isso. Tadeu, partiu, bateu, caçapa! Gol da Ferroviária, o goleirão bateu bem, Lio! Pedrinho, o moleque corintiano, camisa 38, talento que nasceu na casa, que conhece a alma da Fidel. Partiu Pedrinho, bateu, caçapa! Gol! Fidel do Corinthians na semifinal! O Timão passou! Nos pés de Pedrinho, nas mãos de Cássio, na fé da Fiel! Fiel está acostumada com o difícil, acostumada com aquilo que é complicado, que sai só no finalzinho, na última hora, que está acostumada com o sofrimento, que ama o sofrimento! Tem a cara do Corinthians! A estirpe do Corinthians! A marca e a chaga da nação alvinegra! Pedrinho bota o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista! Num sufoco! Não foi fácil! Nos pênaltis! O Corinthians passa, segue vivo na competição! E a Ferroviária volta pra casa! Abusa! E aí